Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso E puder com o chocalho pendurado no pescoço Vou ficando por aqui, e Deus do céu me ajude Quem sai da terra lá tá, em outro canto não para Só deixo meu cariri no último pau dar Só deixo meu cariri no último pau dar A vida que só é ruim quando não chove no chão Existe venda de tudo, fartura tem de porção Tomara que chova logo, tomara, meu Deus tomara Só deixo meu cariri no último pau dar Só deixo meu cariri no último pau dar Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso E puder com o chocalho pendurado no pescoço